Tô com fome? Ah, tu vai ficar assim desse jeito comigo não. Eu tô vivo. Tô com fome. A utilização hidráulica. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização do Warzone. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. tem alguém aqui na minha frente eu me assustei O cara tava sozinho? Eu achei né Eu achei né Eu achei tudo sozinho Saiu alguém aqui perto Tem pessoal Contato nem vivos Digo veo que faço matar eu Se permi number Que me chamaste? Batei velho Matei ele Aonde? Aonde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? a sua equipe não pode comprar a sua liberdade se tiverem digno é o de dizer nem é bicho é diferente de mim ah ah não dá né só ele pega não é não é outro poder tá aí eu calhei o joelhinho jogando aí assistir a live aí que é os guris ok eu matei um carinho lá no muro lá ah foi tem umas armas e aí 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 o Carro aí! Esse é o nosso abanero do gatilinho! É da bandeira da minha bunda! Saiu! Ah meu, sem me morro! Firmiano, meu bato tem que treinar! Ah, eu não tenho cheio aqui! Ah, a gente matou o Hatchan, né? Os últimos negros foram me salvar no meio da guerra! Deu, meu! Eu avisei ele, meu! Não vai ser a nossa mulher! Deu, fiquei sozinho lá! Tentei os dois e o terceiro me matou! Os caras deram sorte que ficaram com o squad no final! Ficaram com o trio certinho no final! Da pergunta para nós Alguém que não está... E aí eu quero jogar, eu quero colher, aí ó falta o vento aí galera, tá jogando, tá me jogando, nós estamos no jogo, nós estamos no jogo, nós estamos no jogo, eu quero que eu te levanto e depois tu morta um novo, ah eu morri o Carlos que eu fui ajudar vocês Tá bom, não é um problema, é um ataque aí crepe! Ah dá um macho, aí deu um É um ataque aí, tem que fazer dois Enquanto isso, tô aqui esperando, né? O grave de direção tá aí. Ó, tá escutando. Tem um cara que derrubou pra cair de cima dele. Tá rolando. Ah, tô sem arma, né, meu? Não sei se não é que ele tá com os caras. Ah, tu tá de louco, meu Deus. Eu sou pirata. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, já falou. Tem carinha ali, né? Carinha ali. Tá aqui essa aí, né? Vamos acabar aí. No radarzinho aí, ele deu um tiro, acabava com tal, caindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Não, não. Não. Não, não. Tu quer uma caixa, eu vou vou ali comprando. É, eu já vou comprar um van direito mais. Porque aí nós vamos ter um nada. Turiu, que nessa um dia aí. Ah, minha. Agora eu não posso parar. Ó, aqui. Passaram aqui já, meu. O que é isso? Eu comprei o trabalho também Eu comprei o trabalho também Eu comprei o trabalho também Isso é o dinheiro? Eu sei Sobrou aí tu e o KV Quer ver? Eu comprei o trabalho também Só dá o resto do dinheiro aí Só que tem um Treta É treta? É perto aqui Com o contrato Contato 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 pegou o contrato e vai pegar o contrato vai lá não vai de louco chinelo pegaram o contrato vai lá cadê você? estou com medo sem moço tem inimílio peguei aqui agora tem que botar ele acaba do bacto ele teria a capa do bacto ele tem que botar ele tem que botar tem que botar tem que botar eu peguei você está sozinho começa a morrer tem cara mesmo vai lá na frente saquearam aqui a voce 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 Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não. Ah, tô na mira, posso cheirar? Ah, tá na mira. Ele tá mirando de nós Ele tá mirando de nós Ele tá mirando de nós Eu não vi que ele tava mirando Ele tava mirando de nós Ele tava mirando de nós Vamos pra zona de segurança Ele tá mirando Fala! Aí! Saiu alguém E aí! Onde eu roubei? Vamos lá! Eu vou largar Vamos lá! Vamos lá! Mantenha ele aqui Tá caindo! Vamos! Vamos! Tá com vainD Amar notícia, safe. Ó, safe. Seja safe. Safe, safe, safe. Vamos pro carro, vamos pro carro. Vamos lá. E aí ó, tem um carro, aqui. Tá na sua ear. Cadê esse carro, velho? Tô atando uma. Eu queria ir. Fala, Dwayne. Vou ficar na frente. Contrato fracassado. Vai, vai, vai. A minha aqui é boa, eu sei dela. Bota a capa aí, velho. Eu não posso botar, tô sem capa. Tirar, tá tirando, velho. Segura a capa. Inimigo! A gente morre aí, velho. Aí é um carro... Inimigo na frente. Poder mesmo aqui. Aqui. Vamos subir ali, velho. Vamos. Vamos. Vou dar a volta aqui. Peraí. Viu o Drift que eu fiz? Calante. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. É? Falta onde, Johnny? Fante ali alto acima. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Vai, 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 velho. Vamos tirar a minha casa, né, velho? Meu Deus. Até lá. Fante inimigo acima. Fante inimigo, cara. Tá ali pelo caminho, olha lá. Da frente, velho. Da frente, tem. Tem gente lá no mercado. Aqui na frente. Mata, mano. A gente, olha por aqui. Onde? Aqui, aqui! Onde? é bom ele tocar do caminhão pé ele olha só alguém ao sobe para cair aqui ó tá aqui ó Tá ali ó Armando explosivo Ah não Você tava em cima do telhado mesmo Ah meu Ah meu Ah meu Foi eu Deixa eu te ver aqui Pelo radar aqui Tem um aqui, tem um aqui Ah meu Ó pegou o carro lá Passou 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 Matei É eu tirei o colete dele Matei lá Mas ó Derrubou ou matou? Matei É eu tirei o colete Chegou o colete dele Ah meu Tão bom hoje Tá de agapamento Ico até você Tem que ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos soltar o rebina dele aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês vão vir pra cá Aham Eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Tem que ir mais pro lado meu Tá muito na ponta aí Nós estamos Olha que velho Tá indo aonde velho Tá sozinho aí meu Vem pra cá cara Tô vindo pro canto aqui Tô no canto Não mas daí fica ruim de não correr Os caras vão pegar nós de frente Olha vocês Vocês sabem Olha aí ó Mas tá tirando aí ó Cadê o malandro agora? Alguém caindo aí rapelho Eu não caio aí Aonde? Cadê? Não sei Olha lá Inimitos na área Derrubei Vamos lá matar ele Não não Derrubei Vamos lá matar agora Não tem Vamos lá matar agora Não tem Não tem Eu tô na contenção desse lado aqui Tem sim Ah não tem só não Tem sim Ah não tem só não 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 Eu tô com 3 na lista Meu tem 17 negros vivos Vão ficar mocado E deixaram se matar Vem aqui 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 Cadê ele? Marca ele Vem aqui Ah ele tá aqui em cima Aqui Não tenho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você coloca toda minha Vem aqui é uma derrubei não é não foi é também não só vai ficar com poder uma coisa estava os dois aqui merda meu lado de carros malandro sempre ficar mas aí pode não vou cair adianta ai, meus bagulho ai, meus luchos Onde é que era mesmo? Onde é que era, Rafael? Onde é que era, Rafael? Onde é que? Cadê meu loot, Rafael? Cadê meu loot, Rafael? Cadê meu loot? Tá, bota a luz aqui Se corre, vem, vem, tá pra vida Onde é que era? Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe Fui atingido Acha, Betran, mal passou na segura, vou caminhar Tem que matar a gente, a gente vai ficar ligado Por aqui, por aqui E eu, e eu Fala, fala, fala Tem que matar o jogo Puta que barriga Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala roda malou 12 negra, tá louco? Sai, Eva! Sai, Eva! Caralho! Caralho! A primeira já deu boa, né? Se nós seguir assim... Romero, só deu ruim que eu dei de carro com os malandros. Romero, espera um pouco Eu vou tentar arrumar um fone aqui rapidinho Ah, ele de cara com a nossa Eu ia pegar pelas costas, meu Aí eu ia pegar uma assim Quando eu fui pegar um, o outro virou Pra correr e me viu Tentei achar meu loot e não consegui achar Mamãe 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 Tem que nem eu não É? Tentenove Faltam cinquenta e poucos dias Acho que é, deixa eu ver aqui Só que... Eu tô no... Eu tô completando no... Cinco que é... Uma pistola No... Não passa a levantar, cara É? Falta 40 dias, mas... Ah, tá, tu tá lá... 85, né? Aham Nossa, agora é boa, cara? Mas tô com essa aqui ontem Só tu chega no... Chega no final ali, começa... Tu ganha, ganha, ganha e aumenta só um pouquinho Eu cheguei no 98, na... Na última Não, foi no 90... Não... 90... 90... 89, cheguei Minha arma subiu de nível aqui Sabe a minha que atribua, meu Olha aqui a... Tô ticando Um abraço, filho Pode ir ou não, vai? 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 Derrubei o maluco... Com aquela arma, velho Bota o teu chinelo ali, meu filho Que não tá, aquela de todos Ah... Essa tá na tua mão aí Cai... 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 Cai uma noite, cara É... Tô com ela de secundária Vai dentro da paleta dele Caiu Ele tinha... Ele tinha... Ele tinha... Ele tinha... Ainda... Eu só foi... Eu só não deu caso que eu dei de cara com os malandres Ah, ele deu bem ruim ainda Não, eu matei também, não vi que eles tinham dado Sim, é que tá tendo que ficar junto, né, não tem? Fui lá, matava o cara e dei de cara com os malandros. É que eu tenho que aprender, eu tava correndo, eles viram correndo. Uma mina e... Não, quando eu fui entrar na porta, eles tavam ali dentro, ali, mirando vocês. Aí me viu. Ah, se eu tivesse... Se você tivesse... Se você tivesse ali, eu tinha matado dois. Não, vou tirar esse negócio, irmão. Tem que botar, meu? Bota o C4. Vou lá, rebentando. Não, 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 não. Caralho, vai ser equipamento. Aguardar pra mobilização. Não, 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 não. Não, não, não. Oh! 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 O que era bem? Mari que eu vou dar um tiro nisso, né? rapaz louco caralho rei me encanta meu tiro caralho rei se for a zona segura vem se aproximando rapidamente é melhor subir para a zona segura me não a gente não a gente não Vamos lá. O que é isso, cara? Cuidado! Chama a gente aí. Vamos lá. Suplementos localizados. Celular na posição. Aí tem que ir novamente, tá ligado? Vai pegar aqui o meu... Uau, lá em cima da sua rede. Pode ir, não tem ninguém. Vai, não tem ninguém na volta. Pode ir que eu vou seguir. Vai no outro lá, vai no outro. Ah, não tem ninguém aqui. Que bom, não. Ah, tem aqui, ó. Inimigo na área. Inimigo na área. Tem... tem 10 malandas aqui. Pode sair de dentro, velho. A gente vai ver aqui. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Oi. O que é isso? O que é isso? Eu vou lá no outro já. Vai lá no outro mesmo. Aê, caralho. O Raiz faz isso direto. Ele pula e... Se agarra direitinho. Eu acho que eu vou ficar burada. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Ok, vai. Estão subindo aqui? Não. pode beber a caixa aqui, meu. Eu vou vir de vocês, quem tá precisando de blindagem, pega ali. C4 é comigo. Contrato concluído. Caixão, suprimento e contratos. Tem uma arma aqui, só que dá uma arma aqui 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 Que coisa é? Aqui tem uma escada aqui Não se sente Aqui não tá travando Aqui não tá travando Aqui tá de boa Ó Tem uma arma ali na saca Olha lá a carinha lá Inimite-me na área Vai pro outro lado As anilais tava tão ruim de mim Segura a área Segura a... A área vem de tal os caras ali Tinha uns caras ali, aquela área que eu marquei ali Tinha três balando criando Tinha três balando criando Tinha três balando criando Tão, então vamos junto né cara Não vai na frente Aí vocês vão atirar, vocês vão ver né Tinha uma arma aqui Tinha uma arma ali Tinha uma arma ali ele tava ali ó contrato concluído inteligência assegurada vamo mandar safe então vamo pra uma caixa vamo, vamo tá usando o seguro que ia sair rápido é galera, só vem nós tá tá vamo 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 a minha arma é muito boa, ela não tem nenhum recuo vá, show de bola vamo dados enemigo que nem aqui, é foda esperar o tá lá, cadê o cover? O que é foda que é meio da cidade? Todo mundo é hack, hein? Eu vou ver o game. Espera aí, eu vou procurar isso. Valeu! Alvo derrubado! Oh, tem caralho ainda, né? Ali, o outro! Caralho direto! Caralho direto! Ele tá no chão, ele tá de maus, ele tá no chão. Tem blindagem? Tem. Aqui, a minha bolsa aqui. Tomo, tomo, tomo! Tem, ó fox em favor! Progura, progura, beleza. O que é tipo mais bom? o que é nenhuma e ninguém caindo assim assim acho que era amigo daqueles casa o é valente deles vai lá pegar o que desce e vai lá e não tinha malandro aqui meu vamos lá o que vai fazer o que vai fazer a opção o que vai fazer a opção a opção a opção a opção a opção Vem em vidal Vai em cima, vai em cima Vai aqui, não to vendo? Esse é um do pré-vê, ó Ah, me derrubou com a minha raiva Vai tirar ele, me trai ele Ah Vai, vai, vai Vem pra cá, desgrave Vem pra cá, desgrave Vem pra cá, desgrave Ah, eu vou te saco Ah, eu fui de onde? Que eu? Fui de sarro, a TV V9 O que eu queria? O que eu queria? Tava na te revendo aqui, mano Ah, tava de mato ali Cadete, minha mãe? Precisa Só que ele tava a turcinha aqui, cara Sim, foi ele mesmo e aí e aí eu quero mais costas que eu vi se o cara não tá ali e aí 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 a e aí o sinal e aí e aí o cara deu muita liga no lado que ele tava parado viajando aqui ó a frente acho que a gente indo no banheiro e aí o fogo é pegar um viciado por ah o bicho viajando não tem alguém precisa de blindagem corporal e tem munição aqui eu compro não seja falar até também todos os paulão é uma unidade É de cu. É de cu. Bagulho. Quem se não acha que é o queijo que eu derriti no... Aquele número de cidade é embaçado, né? Eu vou pegar esse carro aqui e vou pegar uma zona. Uau. Tem mesmo alando aí do lado, hein? Ah, mas tem negro ali no hospital. É. Cargar reto, meu. Vamos pegar. Tá travando muito? Não, não. Não, não. Não, não. Não tá travando aqui, verdade. Ele... Não tava... Estamos comando. Eu vou pro lado aqui. Ele trava uma hora, depois ele vai pro lado e... Ah, meu. Depois que... Acabar o jogo aqui, tu reinicia da internet. Tu pagou ela? É, eu vou reiniciar. Paguei? Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí... Hum? Vamos bater Ah, melhor hora que vai trocar a munição, meu Atenção Rua Não quero Vence essa urna e você volta ao caminho em frente, mas se você perder, você já erra Derruba eles ou captura o meu objetivo Ei, traga Você acabou com ele. Aguarda a removilização. O seu aliado entrou no Gulag, sobre o termo a garantir remobilização. Eu vou juntar dinheiro que eu vou te salvar. O seu aliado perdeu a bota. Aí é foda, você quer me foda mesmo. O seu olho do cu. Tem um carro ali. Não parem aqui, por favor. Aí, meu. Foda o inimigo acima. Foda o inimigo acima. Foda o inimigo acima. Foda o inimigo. Foda o inimigo sair e levar nós juntos. Nós levamos para o lugar. Foda o inimigo. Foda o inimigo. Eu não vou ter mais. Foda o inimigo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que eu nunca vejo no comentário? Muito bom. O que é que eu vou deixar? Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E aí 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 Que nível tu tá no passo de batalha E aí E aí E aí Não, no passo de batalha 7 e meio Quê? 76? 7 e meio Segura aqui tudo Seu tava abrindo uma arma então né Abriu do lado que é um gato Deu um zero Ah, o... Atire para matar? Porque Vai ter uma arma Uma arma até boa aqui meu, não tem nem recuo nenhum Pô Aqui dá tiro, é lagarto Não sei se era de graça Qual é o que é o que é o que é Deixa eu olhar aqui Ela é no nível 59, 58 Ah, não é de graça, vai ter que comprar o passo E aí 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 Pode ir Olha, então nós somos entrebenças aqui na rádio tema né No final Aqui Então não vou ficar vivo com nada Eu vou por nada Eu fiquei vivo? Peraí que eu sabe eu não sei Peraí que eu sabe eu não sei Peraí que eu sabe, eu não sei Eu matei o cara ainda que tava atirando tiro Tá me vou comer Ah... Tira comigo mesmo E aí E aí E aí E aí E aí É Há Tô tentando Sim Pode ir? Não pode ir? Tem aqui no balde, olha Vou te bater Tá de banho tomado já A gente vai sair, já fora O que é isso que tá dando? Eu vou cuidar do bem Agora eu vou mostrar a minha própria cabeça Aperto mais Vou parar atrás Vou parar Vou parar Faz, guri Pô, meu, vou cancelar a transmissão aqui Foi? Tá, só deixa eu tirar a transmissão aqui Foi Agora eu tô com 200 tiros na arma Não, vou deixar a transmissão pra ela ser campeão Vou gravar Ter esse momento Não, ele vai ficar comendo memória do meu play aqui Aqui tá indireto pelo tudo Olha, meu, Matheus, tá dormindo já? Tá, mas tem o MTS que ele grava Cortina então, se quiser Ele grava? Ah, então grava então Que eu vou sair aqui Tá, vamos morrer primeiro Fala, aí pessoal Aqui o Johnny Suttos Gameplay diretamente do Call of Duty Estou aqui com o mano MTS Lopes Que é o Calle O vulgo bode E o Rafael Vulgo Johninha Vamos ser campeão agora Nossa meta é desafiar o trio do Hayashi Aguardando a mobilização Não, não, não É só o cara, o cara vai te abrir Tá, morrendo ele é muito ruim Ai 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 Fale vai se instalar Ai 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 Tu vai se tomar formiga ai dentro? Vamos lá. Vamos lá.